Carmo do Rio Claro vem se destacando nos torneios leiteiros da região. Há 20 dias atrás, os produtores Tony Lemos e Breno Correia Pérez Neto participaram do torneio na Expoal em Alpinópolis e ficaram em uma ótima colocação. Eles foram vencedores em duas categorias e também levou o prêmio de melhor novilha exposta no torneio. Entre as novidades da Expo Carmo, depois de três anos, o torneio leiteiro retornou ao evento. E os vencedores do ano de 2017 foram os produtores carmelitanos. Eu saí de cerca de nove produtores aqui da região, contamos com a média das vacas também muito alta, três vacas acima de 80 quilos de média. E foi um torneio realmente para a gente estar voltando, estar modificando essas coisas aqui no Carmo novamente e voltando à tradição de sempre ter o torneio. Ô Breninho, quais foram as categorias aí que o torneio leiteiro recebeu este ano? Foram cinco categorias, foram vaca pura, vaca cruzada, novilha pura, novilha cruzada dois dentes e novilha cruzada quatro dentes. Nós tivemos aí cerca de, foram quatro ganhadores diferentes em cada categoria. Aqui no Carmo, o Tony fez a grande campeã vaca e nós aqui da Fazenda São Sebastião fizemos a grande campeã novilha. Ô Breninho, lembrando também, né, que lá em Alpinópolis também, a vaca de vocês aqui teve uma ótima colocação no torneio e aqui em Carmo do Rio Claro, né, só para dar uma frisada aí, não foi diferente. Sim, novilha, na Ventania, fomos lá esse ano também, juntamente com o Tony e a novilha lá também conseguiu estar mostrando todo o potencial que ela tem e conseguiu estar ganhando lá e aqui também, e aqui ela até conseguiu dar mais leite do que lá na Ventania. Foi realmente surpreendente. Vamos ver, bom que a gente mostra o potencial do gado também aqui no Carmo e toda a região. A organização deste ano classificou o torneio como excelente e para o próximo ano, eles não medirão esforços para mais produtores expor seus gados e abrilhantar ainda mais o evento. Mesmo tendo um pouco de dificuldade, a organização conseguiu uma premiação expressiva para os participantes. Esse ano foi um torneio, eu acho até que foi muito bom pelo tempo de organização que a gente teve, com toda essa confusão do parque e tudo mais, de vai ter ou não vai ter, conseguimos trazer os produtores. E o ano que vem a gente já está com tudo certo, tudo mais bem planejado. Eu acredito que o torneio tem tudo para melhorar cada vez mais e a gente também fazendo uma grande parceria com o pessoal da Ventania, com os sindicatos produtores de lá. Eu acho que tem só a fortalecer. Outra coisa a falar também, o torneio leiteiro aqui do Carmo, nós premiamos cerca de 36 mil reais em prêmios e dinheiro e não só para os produtores, como também para os tratadores, que são quem fica ali todo dia, toda hora, o tempo todo lá da vaca. E são eles que realmente fazem as vacas terem condições para darem o que deu de leite. Segundo o Breno, dedicação, empenho e amor pelos animais é o segredo para conseguir chegar até onde chegaram. O segredo é estar sempre tendo trabalho, sempre tendo boas pessoas junto, você levando bons tratadores, seus bons funcionários e tendo um bom rebanho e tudo. Você não fazendo um arroz com feijão, a gente vê que o gado responde. E não só eu aqui, como também o pessoal da Antônio Carlos, teve categorias campeãs, o Tony também. Então é só a gente ter pessoas boas trabalhando, tendo um gado bom, que é o gado aqui do Carmo, do Rio Claro, levando o nome do Carmo sempre à frente. Eu acho que é isso o segredo, não tem ainda mais o que fazer, não. A classificação geral do torneio leiteiro ficou. Em primeiro lugar, Tony Reis Lemos. Em segundo, Breno Correia Pérez Neto. Em terceiro lugar, Fazendas Reunidas de Antônio Carlos Pereira e Filhos.